Você já imaginou usar uma lâmpada pra viajar no tempo? E encontrar animais pré-históricos e diferentes? E pra isso acontecer, a gente só precisa encontrar pessoas que não são do nosso tempo. Então sejam muito bem-vindos à nossa nova série Viajantes do Tempo! Bom, então vamos começar aqui a nossa série. E eu já vi que tem umas madeiras diferentes. Essa árvore aqui é extremamente diferente. Ó, é uma Black Alnuch Log. Ah, será que é uma árvore daquela, tipo... Alnuch, tipo umas... Como é que fala? Nozes ou coisas assim. Será que é uma árvore desse tipo de nozes? Avelãs? Coisas desse tipo? Mas bom, vamos aqui pegar um pouco de madeira e fazer as nossas coisinhas. Bom, já tô meio equipada aqui, né? Com um machadinho de pedra e uma picareta também de pedra. E olha só o que eu achei aqui! Que bonitinho! Bom, como vocês sabem, a gente meio que viaja no tempo. Mas pra gente fazer isso, a gente precisa achar algumas lanternas. E olha que carinha fofinho! Eu acho que como aqui é um lugar que tem viagem no tempo, acaba que meio que a gente tem alguns animais que a gente, né, teoricamente não tem na vida real. Eu acho. Quer dizer, isso aqui deve ter, né? Que ele é um pouco mais diferentinho. Ele tem uma cabecinha de cobra e um corpinho de lagarto. Mas ok. O bom é que aqui na frente tem uma vila. Então a gente pode conseguir comida. Ih, cara, tem uma casa de ferreiro ali. Então, bom, vamos dar uma olhada. Vamos dar aqui uma olhada. Tem aqui um baú. Cara, o que? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, cinco diamantes do nada, véi! Você sabe de algo, né, cara? Você sabe de algo. Caraca, do nada cinco diamantes? Que isso? Oxi! Bom, muito obrigado, queridos diamantes. O querido senhor ferreiro. Caraca, do nada. Ok, né? Obrigada, não vou recusar, não. Tá, agora vamos dar uma olhada no resto das casas. Pra ver se a gente consegue, sei lá, comida ou alguma coisa do tipo. Porque acho que, pô, melhor que diamante talvez a gente não ache. Eu vou pegar essa fornalha aqui, porque ela é uma boa fornalha. Com os carvões aqui eu vou pegar também. Porque mais pra frente, né, a gente tem cinco diamantes. Mas mesmo assim, a gente vai precisar de algumas coisinhas. Tipo, não precisar de um pouco mais de ferro. Porque a gente só tem cinco diamantes. E com cinco diamantes, eu tô pensando seriamente o que é interessante pra gente fazer. Talvez um machado, porque, né, o machado dá um pouquinho mais de dano que a espada. Então, dá pra gente dar uma lutada com o machado, caso precise. Tá, mas aparentemente a vila é meio pequenininha. Então, não tem tanta coisa. Mas, pô, só os diamantes já valeram a pena demais. Agora, eu vou ir dar uma minerada por aqui, por algum lugar. Vou ver se acha alguma caverna que seja interessante. Que tenha alguma coisa também, pra gente conseguir minerar legal. Eu acho que lá pra frente, eu tinha visto uma caverna por ali. Um buraco, né, no caso. Um buraco. Então, bom, bora dar uma minerada, pra gente conseguir um pouco mais de ferro. Pra gente, pelo menos, conseguir fazer uma armadura. Tá, eu já tô com uma quantidade boa de ferro. Inclusive, eu já tenho um. Eu já tenho um pronto. Então, vamos colocar aqui, né, os ferrinhos pra esquentar. E lá na frente, eu achei um creeper de mochilinha. Cadê o creeper de mochilinha? Ele foi embora? Será que ele desespaula... Putz, eu acho que ele desespaunou. Ah, ele tava de mochilinha. Eu queria a mochilinha dele. Ah, eu ia matar ele pra pegar a mochilinha. Tá bom, né? Tá bom. Qual que é se a gente faz uma mochila? Mas, agora, a gente tem que esperar os ferrinhos esquentar. A gente faz uma armadurinha pra gente, que eu acho que uma de ferro tá bom. Eu, quer dizer, não sei, né? Pra gente fazer a nossa primeira viagem no tempo. A gente, basicamente, vai precisar achar uma casa. E essa casa, ela é uma casa bem diferentona. Tipo, não é uma casa como se fosse aquelas casas de vila, de herói, algo do tipo. Não, ela é bem diferente. Ela é uma casa toda decoradinha, que até parece que algum player construiu. Mas, bom, vamos fazer aqui a armadura. Eu queria ver se tem mais... Eu queria ver se tinha mais alguma... Se ia sobrar algum ferrinho pra gente poder fazer um escudo. Porque um escudo é bom, hein? Fazer um escudo era bom. Mas, não sei, não. Eu acho que eu tô com a quantidade bem perfeita de ferro pra fazer uma armadura completa. E eu acho que eu vou ir pegar mais um ferrinho. Queria ver se tinha algum ferrinho que não seja tão longe assim, né? Tipo, tivesse um pouco mais, né? Por aqui no térreo, em vez de estar lá embaixo. Perfeito, achei um aqui que tava bem nessa parte aqui que eu entrei, né? Que é um buracão. Então, bom, perfeito. Temos um que eu acho que garante que a gente consegue fazer um escudinho. Agora, eu também vou precisar um pouco de comida. Porque, afinal, as minhas maçãs foram tudo embora. Então, seria interessante... Caraca, um waypoint. Vou pegar aqui. Então, seria interessante a gente fazer alguma coisinha. E o bom é que tem essas ovelhas aí. A gente pode até mandar elas de perto. Porque aí a gente, pelo menos, também consegue fazer uma cama pra dormir de noite. Então, acho que é isso que eu irei fazer. Só deixa eu terminar de fazer aqui minhas coisinhas. Temos aqui pro peitoral. Nossa, tinha dado certinho mesmo os ferros. Tá, ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer com essa madeira. Eu acho que sim. Ah, boa. Agora sim. Bom, só faltou mesmo pra fazer um machado, né? Alguma coisa assim. Mas o machado eu acho que eu vou fazer com o diamante. Então, né, pra gente não ter tanto problema assim. Eu acho que com o diamante dá pra... Dá pra gente tirar um bom dano. Tá, mas temos aqui agora um machadinho diamante. Inclusive, eu queria... Licença, viu, senhor? Ah, tá. Ele não dropa nada. Era só pra descobrir isso mesmo. Se ele dropava alguma coisa ou não. Ah, e é verdade. Nesse fornalho não dá pra esquentar comida. Ai, calma. Tá, agora vamos esquentar um pouco de comida. E vamos ir atrás daqueles caras... Daquela casinha que eu falei pra vocês. Que a gente vai precisar fazer uma caminha aqui. E vou colocar minhas coisinhas aqui. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se as minhas coisas vão sumir. Porque, né, como é mais ou menos, tipo, como se a gente estivesse indo pra outro mundo. Tipo, um nether da vida, alguma coisa do tipo. Acho que as minhas coisas não vão juntos. Mesmo sendo, tipo, ah, como se fosse aqui o overworld, só que velho. Podemos assim dizer. Mas, bom, vamos pegar aqui um pouco de comida e ir atrás de procurar essas casinhas. Ali na frente. Vocês estão vendo que tem uma casa diferente? É exatamente nessa casa que a gente vai precisar da lanterna dele, inclusive, pra gente conseguir viajar no tempo. Então, bom. Preparada? Eu estou preparada porque esse cara, ele ataca, tá? Ó, tá vendo? Ai, 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 ai. Calma, calma. Ai, meu Deus. Ok, ok. O arco dele não tira tanto dano. E boa! Olha aqui, temos a Timeless Quarter Lantern. Ou seja, com essa lanterna aqui, a gente consegue viajar no tempo. Mas, como vocês podem ver, a gente não consegue usar agora, ó. Até vou tirar aqui. Porque ela está apagada. A gente precisa acender essa lanterna. Vou dar uma explorada aqui na casa do moço. Ó, tem comida. Vou pegar comida. Ai, ele dropou o... Ih, como é que é? O arco dele. Maneiro, maneiro. Ó, tem pão, tem batata. Vou pegar isso aqui tudo eu, hein. Ó, tem um baú aqui também. Vamos ver se tem. Olha, tem picareta, barra de ferro, ouro. Ok, umas pepitas. Vou pegar isso aqui também. Às vezes é importante para uns crafts diferentes. Caraca, um dente de megalodon. Meu Deus. Nossa, agora eu fiquei com medo. Agora eu queria dizer que eu fiquei com medo, porque eu acho que vai ter megalodon, hein. Tá, mas, ó. Pelo menos olhando aqui por aqui, não tem mais nada. Tem essas armadurinhas aqui de ouro demais. Ó, mas tem uma escada pra cá. Mas tem um monte de terra aqui. Meu Deus. Tá. Ai, acho que tem coisa por aqui. Calma, vamos que dá uma quebrada aqui nas coisas. Parece que tem umas coisinhas, ó. Tem até uma lanterna aqui. Tá, vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontrar algo. Se a gente quebrar aqui. Ai, tem um bichinho aqui. Um lagartinho. Oi, lagartinho. Ah, tem uma name tag. Nossa, a gente conseguiu uma name tag. Boa. Agora eu fiquei me perguntando. Será que a gente consegue... Será que tem uns pets? Meu Deus, essa aqui é a Georgina. Georgina. Vou salvar a Georgina. Georgina, vai. Seja livre, Georgina. Ih, acho que ela quer voltar pra casa, hein. Mas tem mais uma porta aqui com terra. Caraca, tá meio... O cara tava me vivendo num negocinho aqui. Eita, eu acho que isso aqui é um quarto. Ah, eu acho que era tipo um quarto dele, alguma coisa assim. Caraca, tá bom. Beleza, tem uma cama aqui. Mas acho que é isso. Georgina, seja livre, Georgina. Não fique no seu habitat natural aqui. É, eu acho que a Georgina vai querer ficar aí. Então, bom, vamos subir. Tá. Porque o que a gente queria, a gente já conseguiu. Que é literalmente essa lanterna aqui. E a gente conseguiu esse arco aqui de roda pra atirar nele? Ah, tá. Não, lógico que não, né. A gente tá sem flecha. Mas fez o movimento e eu pensei, né. Bom, vamos dar uma olhada. Eu quero saber o que a gente faz com esse dente de Megalodon. Tem Megapiranha aqui? Caraca, tem o Megalodon. Meu Deus do céu, tem o Megalodon. Tá, eu acho que pelo jeito não dá pra fazer nada com o dente de Megalodon. É porque tem algumas coisas nesse mod que ele tem bastante drop de alguns mobs. Se a gente vier aqui, vai aparecer muito drop, ó. Tem esse daqui, ó. Um dente desses... É tipo um leão marinho, né. Tem aqui mais coisa. Ah, tá. Esse daqui, se eu não me engano, é um tipo de minério. Ó, tem esse obsidian. Ah, que da hora. Faz umas lanças. Mais. Tem alguns, ó. Nossa, tem o crocodilão. É um parossauros. Caraca, com a escama do crocodilão a gente consegue fazer tipo um... Como que é o nome disso? É uma jardineira, alguma coisa do tipo. Ó, mas tem umas coisas. Ah, tá. Ok. Eu ia falar que a maioria dos drops não daria pra fazer nada, mas acho que só o Megalodon, hein. Acho que só o Megalodon não dá pra fazer nada. Mas bom, conseguimos a lanterna. E agora vocês me perguntam. Ela está apagada. Como faz pra gente acender ela? Coloca uma tocha dentro? Não. A gente vai precisar matar algumas criaturas. Criaturas essas que dropam isso aqui. Esse temporal lobby. Com esse temporal lobby a gente consegue acender a lanterna. Mas esse temporal lobby simplesmente dropa desse carinha aqui. E literalmente o nome desse cara é Comedor do Tempo. Ou seja, ele literalmente é como se fosse um cara que come o tempo. É basicamente isso. É basicamente isso. E bom, pra gente encontrar ele é muito simples. A gente pode achar tanto naquela Dark Forest do Minecraft, né. Que é aquelas flores escuras, as árvores de gogumela, essas coisas. Mas a gente também pode achar ele em cavernas. Que é bem mais fácil da gente encontrar, inclusive. Então bom, eu vou dar uma descida em alguma caverna por aqui. Pra ver se a gente encontra esse cara. E sinceramente eu tô meio com medo dele, tá. Apenas queria dizer isso. Tô meio com medo. Não tô afim de encontrar ele. Mas ok. Tá, eu queria dizer que eu achei e é esse cara grandão aqui na frente. E bom, vamos lutar contra esse cara. Ai, que medo, cara. Ele é muito feio. Calma que tem uma lava atrás de mim. Eu tenho que tomar um cuidadinho. Ai, calma. Ai, boa, matei ele. Boa, boa, consegui. Ele dropou esse temporal lobby aqui. Boa, boa. Conseguimos um, conseguimos um. Tá, eu não sei se a gente vai precisar de mais sinceramente. Porque assim, a gente vai precisar só de um. E ele não é um mob que é tão difícil de encontrar. Eu vi também que se a gente for pro outro mundo, né. Pro Quentinary. A gente consegue achar ele numa floresta de aurora boreal. Alguma coisa do tipo. Então, né. Já que a gente consegue encontrar ele até que facilmente. Acho que a gente não precisa se preocupar em pegar mais. Ou até mesmo pegar a lanterna que ele dropa. Porque ele dropa uma lanterna. Essa extinguished lantern. Então, eu acho que por agora. Só esse lobby aqui tá bom. Bom, já voltei aqui, né. Aqui pra cima. E agora só falta a gente acender a lanterna. Mas eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou fazer um baú. E vou colocar algumas coisas. Algumas coisas que eu acho que não vou precisar por agora. Porque, né. Só pra ter certeza. Eu quero fazer um teste. E eu quero fazer esse teste. Pra gente conseguir aqui fazer os baúzinhos. Eu quero ver se eles vão com a gente ou não. Eu acho. Tenho quase certeza que não. Mas eu vou tacar algumas coisas que são inúteis. Tipo essas coisas aqui, ó. Tá vendo? Só pra gente testar. Pra ver se ele vai com a gente ou não. Bom, eu tenho quase certeza que não, né. Mas fazer o que? A gente vai fazer aqui o teste. Olha, eu acho que tá bom. É uma boa escolha aqui de coisa que a gente fez. Tem bastante comida. Tá, mas temos aqui comida. Temos aqui algumas coisas. Eu vou pegar isso daqui. Uma crafting table. A cama. E vou pegar também. Nossa, eu vou colocar isso aqui também. Isso aqui também vai pra lá. E eu vou pegar aqui as fornalhas. Porque, por enquanto, elas são os itens importantes que a gente precisa. Inclusive, me lembrem de fazer uma mochila, né. Porque, meu Deus do céu. Acho que eu vou precisar. Porque, afinal, eu não sei se... Tipo assim, eu não sei se vai compensar fazer uma casa. Então, bom. Vamos acender aqui a lanterna. E viajar para o outro mundo. Eu vou até ficar perto do baú pra ver se ele vem junto. Tá. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Foi! Tá? Eita! Ok, mudamos. O baú não veio. Mas ok, eu já imaginava que o baú não vinha. Tá, perfeito. Ainda bem que a gente pegou as nossas coisas então. Tá, a gente tá em um mundo totalmente diferente. Caraca, o que é isso aqui na frente? Ok. Ok. Tá, ok. Tem bastante neve. Nossa, tem um urso ali. Impressão minha. Nossa senhora. Já vi que a gente vai ter alguns problemas andando por aqui, viu? Mas, ó, muito maneiro. Ó, mas tem esse bicho aqui. Ele parece... Sabe aquele... Nossa, ele parece como se fosse um tatu. Mas muito grande. Eu vou bater nele pra gente ver o que acontece. Tá, ele não bate na gente. Mas, bom. Tá, ele dropa esse... Clip todom. Lost the order. Tá, eu não faço ideia do que seja isso. Tá, pra que serve isso aqui? Ah, a gente pode fazer um capacete. Caraca. Ok, um capacete. Ok, ok. Tudo bem. Tá, mas caramba. Aqui tem bastante neve. Ou eu tenho... Ui! Ah, acho que é porque é neve fofa. Ou não é neve fofa? Não sei. Só sei que tá muito frio. Caraca. Nossa, é muito frio mesmo. Calma. Nossa, será que eu vou ter que fazer alguma roupa? Caraca, eu não faço ideia. Agora eu fiquei na dúvida mesmo, porque é muito frio. E eu acho que isso aqui não seja neve fofa. Acho que é neve normal, ó. Tá vendo? Nossa, eu tomo muito dano de frio. Que isso? Tá, eu acho que eu vou precisar fazer alguma roupa específica pra poder entrar na neve. Porque aparentemente é muito gelado. Que eu não consigo nem entrar nele que eu tomo uns danos de frio. Mas eu não faço ideia do que a gente pode usar. Tá, depois a gente descobre o que é essas coisas de frio, essas coisas aí. Mas caramba, isso aqui é um lugar totalmente diferente. Ó, tem mais alguns bichos ali. Tem uns tatuzinhos e tem uns... Um negócio ali. O que é que é isso? Que bicho é esse? Esse bicho faz um morango engraçado. Ah! Eu acho que isso aqui são alces. E isso aqui é uma alce fêmea. Ah, que lindinho. Eu vi que os alces, eles dropam isso aqui, ó. Eles dão pra um esse... Dá pra fazer um negócio. É, dropa esse ride também. Ah, achei! Com esse ride a gente consegue fazer aqui uma armadura. Acho que dá resistência ao frio, provavelmente. Então, bom, interessante. A gente pode fazer ela? Bom, então aparentemente deve ter essas coisas pra gente conseguir fazer, né? Então, tipo, ferro por aqui também deve ter. Então, bom, perfeito. Em algum momento a gente vai ter que minerar pra fazer uma roupinha de frio. Como estamos em áreas totalmente desconhecidas, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas vocês estão vendo que parece que é como se fosse um outro mundo. Tipo, a gente foi pra alguma outra dimensão, mas na real a gente tá no mesmo lugar. Só que ele é totalmente diferente, porque ele é no passado. E cara, impressão minha, mas a textura da pedra tá diferente. Eu acho... Carvão, carvão! Caraca! Ele tá meio diferente, ó. Mas tipo assim, ele é igual, né? Obviamente, quando a gente minera. Mas acho que o estilo da pedra tá bem diferentinho. Bom, agora a gente vai ter que... Eita, que eu achei uma cabana ali. Eita, tem um brother! Outro brother! Eita, tem uns caras ali. Oi? Tudo bom? Oi, meu querido, tudo bom? Ah, eles são amigáveis. Ok, ok. Pensei que eles não eram. Eita, que eu acho que eles têm uma fogueira, mas acho que tá meio tampada aqui a fogueira. Pronto, galera. Ah, maneiro! Pensei que eles iam vir me bater. Pensei que, nossa, ferrou. Mas não, até que então eles são de boa. Ah, mas caramba! Esse daqui, historicamente, são um povo antigo, ó. Caraca, muito maneiro, muito maneiro. Tá, dá pra explorar... Esse peixe narigudo! Vou matar esse peixe narigudo. Vem, é peixe narigudo. Dropo, é um raum... Nossa, é um raum piceforos. Um piceforos. A gente acabou de matar um piceforos. Ok. Caraca, muito maneiro. Tem umas coisinhas muito daora. E, bom, se vocês gostaram dessa série aqui, a gente vai trazer mais episódios, claro, né? Porque, afinal, tem muitos outros tempos que a gente pode ir. Não é só esse. A gente tem mais algumas lanternas. A gente tem, literalmente, uma, duas e três lanternas. Ou seja, tem muito mais criaturas pra gente ver. Muito mais coisas. E, cara, vai ser muito maneiro. Tchau, tchau.